Olá, meninadas! Quem quer brincar com a Franlisa, levanta a mão! Eu adoro brincar, eu adoro brincar com vocês! E sabe o que eu mais gosto? De ensinar brincadeiras novas para vocês, meninada! Isso mesmo! E quem aqui quer brincar com o ar? É esse ar que a gente respira, inspira e expira! Isso mesmo, meninada! Já aprendemos muito sobre o ar, sobre o vento. E quem está aprendendo uma brincadeira, hein? Então, para brincar com essa brincadeira, vamos precisar de papel, qualquer papel que você tiver em casa, pode ser de jornal, pode ser de revista, tá, meninada? Pode ser algum papel que você já tenha riscado de um lado, vira do outro lado, reaproveita ele, combinado? O que mais? De canetinhas coloridas, assim, olha! Eu tenho algumas aqui, de gisteira, lápis de cor, pode ser tinta também, o que você tiver em casa. E vamos precisar de canudo, olha! Canudo! Eu tenho esse aqui, ó, que é de papel, e tenho esse aqui, que veio numa garrafinha. Então, eu reaproveito ele, lavo, e dá para usar várias vezes, meninada. Esse aqui e esse aqui. Então, vocês escolhem aí o canudo que você tem em casa. É muito importante o canudo, porque é ele que vai servir para a gente poder sugar o nosso papel. A brincadeira é de sugar o papel. Pois, primeiro, né? Como esse papel está muito grande, a gente vai precisar recortar. Isso, recortar em pedacinhos menores, tá, meninada? Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma folha de papel, eu vou usar a tesoura. Ai, Proeliza, e a cor? Eu não sei usar tesoura. Pede ajuda para um adulto, pede ajuda para alguém mais velho que você, que já saiba usar, tá bom? Para recortar o papel para você. Combinado? Se você não encontrar ninguém para recortar para você, sabe o que você faz? Você dobra a folha, passa a mão bem firme na pontinha dela e recorta esse papel com as mãos. É, não vai ficar igual ao como a tesoura recorta. Mas é uma solução, tá bom, meninada? Então, aqui ainda eu vou recortar em tirinhas menores. Olha. Aqui eu ainda vou recortar menor, tá? Assim, ó. Isso, meninada. Vamos lá. Vamos lá. Recorta, recorta, recorta. E vários papeizinhos a gente está conseguindo fazer aqui para poder a gente brincar com a nossa brincadeira de sugar com o canudo. E agora que a gente já recortou esses papeis, olha só. Estão conseguindo ver daí, meninada? Ó. Já recortei os papeis. Que tal a gente fazer um desenho nesses papeis? Isso mesmo. Então, a gente pode desenhar, deixe-me pensar, uma laranja, por exemplo. Vou desenhar aqui uma laranja. Minha laranja. Desenhei aqui uma laranja. E vou desenhar uma nuvem. Uma nuvem. Ai, que legal. Está ficando muito legal. Eu vou desenhar um sol. E... O que mais, meninada? Nuvem, sol, laranja. O que mais? Ah, um coração. Muito bem, meninada. Eu gosto quando vocês me dão ideias, me ajudam. Prontinho, ó. Um coração. Que tal se a gente, agora, colocar a letra inicial dessas imagens que a gente desenhou nos outros papeis? Isso mesmo. Vamos pensar. Coração. Cometa com que letra? Coração. Com a letra C. Muito bem, meninada. Olha, já coloquei a letra C aqui, tá? Laranja. Laranja. Começa com a letra L. L, nuvem. Com a letra N. Isso mesmo, meninada. E aqui a gente está conseguindo colocar as letras. Está faltando qual, hein, meninada? C de coração. L, laranja. N, nuvem. Sol. Sol. É, meninada. Vamos fazer o sol? Qual que é a letra que se escreve sol, hein? A primeira letra. Sol. Faz um som assim. É a letra S. Isso mesmo, meninada. Olha, então, de um lado, eu tenho as letras iniciais e do outro lado, eu tenho os desenhos. Vocês podem fazer vários, muito mais e convidar outra pessoa para fazer desafios junto com você. Tá bom? Aqui é só uma sugestão de brincadeira. Mas a gente pode brincar com os números. Isso. Pode brincar com outros desenhos. Pode brincar de confecção, de quem consegue pegar mais. Agora eu vou ensinar para vocês como é que brinca. Cadê o meu canudo, hein? Ah, achei! Tcharam! O canudo a gente usa para quê, meninada? Hum, isso mesmo. Para sugar o líquido. Do copo, da garrafa, da caneca, um suco, um refrigerante, água, isso mesmo, meninada. Então, a gente suga. Então, a brincadeira aqui não é de assoprar. Não, é de sugar. Isso, sugar o vento. Sugar o ar. Segurar o ar dentro da gente. Tá bom? Vamos treinar? Ah, ó. Ah! Viram? Se eu sugo, eu consigo segurar o papel no meu canudo. E aí eu consigo transportar ele para outro lugar. Tá joia? Então, a brincadeira agora é de sugar. Então, vocês podem falar aí para mim o que é que eu vou sugar. Hum, qual figura vai ser, hein? Hum, tá bom. Vou começar pelo coração, hein, meninada? Um, dois, três e... E a letra inicial de coração, a letra Z. Ahê! Consegui! Consegui! Consegui montar o meu par. E vocês conseguiram montar o par daí? Quem conseguir montar mais pares ganha. E tem que ser com um tempinho bem curtido. Então, vale também medir o tempo. É, colocar um cronúmetro para que a gente possa calcular em quanto tempo foi que você gastou para fazer o par. Gostaram da brincadeira? Eu adorei isso nessa brincadeira para vocês. Vou continuar brincando um pouquinho mais. Que tal a gente pegar agora a nuvem? Vamos lá? Isso! E agora? Qual que é a letra que começa a nuvem mesmo? Ah, a letra N! Consegui! Fiz outro par, olha, meninada. Ops! O papelzinho estava invertido aqui, ó. N e a nuvem. Está faltando agora a letra S e a letra L. Está faltando agora a laranja e o sol. Então, eu vou pegar a letra L para fazer par com o sol. E a letra S para fazer par com a laranja? Não, Proeliza! A letra L começa a palavra laranja. E a letra S começa a palavra sol. Então, vamos misturar para ficar mais difícil. E começa a contar aí, meninada. Vamos lá? Um, dois, três e já! Já foi o sol. Agora só falta a laranja. Aê! Consegui! Consegui! Adorei brincar. E gostei mais ainda de ensinar para vocês. Agora eu quero saber como foi a brincadeira aí em casa. Vocês me contam. Então, até a próxima, meninada. Tchau!